Fala meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier. Acabou de sair, eu já vou direto ao ponto, porque a gente não aguenta mais esperar esse trailer e finalmente saiu o trailer de Homem-Aranha 3, né? Que é o trailer de Sem Volta Pra Casa. Então a gente já vai, ó, diretão, porque vai rolar. A gente já esperou tempo demais, então vamos direto pra esse react. Tem quase 3 minutos, 2 minutos e 56 minutos de trailer e eu, assim, não vi nada, não assisti nada, nada que vazou, nada de nada. Então vai ser um react, assim, ai, eu tô, assim, até sem ar. Vamos. Começa com o doutor estranho? Oh, look at this, this is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Zendéia é maravilhosa. Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. Vocês viram que já começou com o doutor estranho assim? That's right, o Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Ai, é claro que ele tem que estar dizendo que foi revelada, né? Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. Bill! But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. Ai, Bill Bills! What's up, Peter? To what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. We're beyond you calling me, sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. I'm loving it. There's a strange Doctor for a lot. I was about to forget the Peter Parker Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ is going to forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned. He's my best friend. My Aunt May should really stop talking. Calm down, calm down. What just happened? We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly live. They broke the temporal line. The problem is you, trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Oh, quem vem. Oh, quem vem. Otto. Hello, Peter. Meu coração não tá aguentando. Meu coração não está aguentando. É assim, como eu falei pra vocês, tem um mundo, um mundo de informações dentro de três minutos. Então eu tô incompleto, assim, eu não sei nem o que falar pra vocês, meu clã, porque eu gostei tanto. Mas tanto do que eu acabei de assistir, que o meu coração de fã tá em êxtase. Tá em êxtase. Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Depois a gente vai fazer um... Eu vou fazer um vídeo com momentos que é pontuais, né, do trailer. Mas assim, só essa dinâmica de Doutor Estranho, né, com o Peter, eu já amei de paixão. Amei, amei, amei. Eu amei tudo que eu vi, assim, tudo. E eu tô achando que esse roteiro vai ser simplesmente fenomenal, porque eles vão conseguir fazer encaixar sem ser algo puramente fã-service, né. Lembrando que com o multiverso a gente vai ter a possibilidade de outras versões do Aranha. Então, Tobey Maguire, Andrew Garfield aí também aparecerem. Tem outros personagens já confirmados, né. Jamie Foxx tá confirmado. Então, tem muito mais coisa pra acontecer. E eu quero saber o que vocês acharam. Meu clã, eu amo vocês. Beijo e fui.